Ei, coisa boa! Começar o dia com isso aqui, ó... Não dá pra ver, mas essa aqui é a tal da Casa Warner de Friends. Vamos lá ver, empolgado! No ar o Céreo Maníacos Play, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Michel Arouk e hoje eu estou aqui na Casa Warner porque eu pensei o seguinte, eu quero fazer um vídeo com os 5 melhores episódios de Friends. É uma tarefa impossível e nada melhor do que estar aqui no Central Perk real. A Warner Channel está comemorando os 25 anos de Friends. Eles montaram essa mega casa temática, tem um monte de cenários de séries e é lógico que eu vim aqui no Central Perk e dei essa lista. E olha, eu sei que isso é polêmico. Os meus episódios favoritos talvez não sejam os seus, então você já aproveita e deixe aqui nos comentários qual é o seu. Vai que a gente faz uma troca de figurinhas, beleza? Vamos agora pro meu Top 5! Eu sou fã dos episódios de Flashback. E o 14º episódio da segunda temporada é aquele onde a gente vê pela primeira vez a galera jovem, o Ross estava na faculdade, a Monica e Rachel estavam indo pra festa de formatura, pro baile e o date da Monica. O date da Monica estava lá, o date da Rachel não estava. Aí, o Ross... Isso que é uma legal, a gente descobre que desde aquela época o Ross já era apaixonado. Nesse mesmo episódio tem umas histórias paralelas, tem aquela teoria da Phoebe, da Lagosta, né? Que é a cara metade pra sempre. E eu acho muito legal a maquiagem dele, os cabelos da turma, o nariz da Rachel. Cara, muito divertido. Então esse, pra mim, já é o meu quinto episódio. Em quarto lugar está aquele com todos os dias de ação de graça, lá na quinta temporada. Ao mesmo tempo que também tem Flashback, como eu já disse, eu gosto muito, o dia de ação de graça é meio que aquele clássico de Friends. Sempre tem. E o episódio que mostra o Joey no Ação de Graças colocando o peru na cabeça, ele ficou com o peru preso na cabeça. Aquilo é muito sensacional. E ao mesmo tempo, no Flashback, a gente descobre a primeira vez em que o Chandler foi apresentado ali pra família do Ross. Eu posso falar, esse aqui é o meu colega de classe, o cabelinho do Chandler é muito bom. E nesse episódio, você vê que o Chandler dá uma desmerecida na Mônica. Aí depois, no ano seguinte, mostra o outro jantar de ação de graças. Tá lá a Mônica, magrinha, toda bonitona, e ela faz aquele plano. Vou seduzir o Chandler. E ela dropa a faca no pé do menino. O cara perdeu o talo do dedinho por causa disso. Ah, que episódio sensacional. E termina, obviamente, com a Mônica colocando o peru na cabeça, fazendo a dancinha pro Chandler. E o Chandler fala, eu te amo pela primeira vez. Depois, não, não, eu não falei nada, não. Cara, sensacional. E número três, obviamente, não poderia faltar o Nag. Esse episódio, quando a Rachel e a Phoebe apresentam pro Ross, falando, ah, nós fizemos aula de defesa pessoal. A gente quebra qualquer um. Aí o Ross fala, peraí, vocês conhecem a técnica milenar do Nag, que é você estar ciente de tudo. E ele fala, porque eu faço karate. E ele tenta vender essa ideia pras meninas, é muito bom. Aí ele dá susto nelas. Elas devolvem, danger, danger. Esse é memorável. Inclusive, é um episódio que você nota a evolução do David Shimmer como ator. E até do Ross como personagem. Porque no comecinho, o Ross era aquele nerdão, meio chato. E aqui nesse episódio, ele tá muito mais à vontade, tá mais descolado. Facilmente um dos meus favoritos. E o número dois, aquele que o Ross está legal. Novamente, é o lance da evolução do David Shimmer e do Ross também como personagem. Nesse episódio em questão, o Ross descobre um erro na trama de Friends, né? Que é Joe e Rachel. Isso aí foi um erro. Zero química. Mas aí ele descobre e fala, peraí, como assim vocês estão namorando? Ah, não, não, mas eu tô legal. Não, eu aceito. Vamos fazer o seguinte. Vamos lá na minha casa fazer um jantarzinho mexicano. Aí ele prepara as margueritas, ele prepara as farritas, cara. É muito legal. Esse é um episódio que o David Shimmer brilhou muito, muito. E aí, encerrando, o meu episódio favorito de Friends é... O primeiro da quarta temporada, aquele com a água viva. Eu acho esse sensacional, porque ele vem de um gancho. A terceira temporada termina com o Ross decidindo se ele ia pro quarto da Rachel, se ele ia pro quarto da namorada careca, o que ele faz. Aí quando começa o episódio, a gente vê, ah, beleza, Ross e Rachel vão reatar, fica naquele vai e vem. Só que a Rachel tem reservas. Ela fala, beleza, a gente volta, mas tá aqui, ó, tenho condições. Ela escreve uma pequena cartinha de 18 páginas, frente e verso. E nisso, a galera nota que a Monica, o Joey e o Chandler estão meio estranhos. E eles contam do episódio em que a Monica foi queimada pela água viva. E o Joey lembra, ah, eu vi no Discovery Channel que se fizer xixi, melhora a dor por causa da amônia. E eles contando o relato deles de todo o lance da água viva é sensacional. Parece algo de um documentário, tem toda a dramatização. Muito bom. Obviamente, né, que termina com o Ross e Rachel de novo no vai e volta. E eu lembro que nesse episódio teve uma piada que na época eu não entendi. Eu era criança, eu não entendi que a Rachel fala, não é comum, não acontece com todo o cara e fecha a porta e o Chandler fala, ah, não é? Eu não tinha entendido essa piada. Hoje eu entendo. Você tá ligado do que eu tô falando, né? E esses foram os meus 5 episódios favoritos de Friends. Concorda, discorda, bateu com sua lista. Comenta aqui agora mesmo, eu quero saber qual é o seu. E se você quer ver mais da Casa Warner, vai lá no meu Instagram. Eu tô fazendo o like, né? Outra coisa. Deixa o like no vídeo, mas vai lá no meu Instagram que eu deixei nos destaques, nos stories, tudo o que tem lá. Beleza? Até o próximo.